É o seguinte, tá vendo? A gente tem uma banda. Boa noite, banda. Leandro e Gustavo, tudo bem? Leandro e Gustavo, eles cantam muito bem. Canto? E as gatas adoram eles. As gatas adoram o sertanejo. E gostam de você também. Então eu queria saber se você... Você queria ser ator, mas eu fiquei sabendo que você canta também. A Hayley me falou que você canta muito bem no chuveiro. E que tem capacidade, gosta. A Hayley nunca me vê pelada? Como ela sabe? Como não? Só na hora lá. Mas esse gato... Duas vezes por ano. Para, vai. Então você vai cantar ou não? Cantar, gente. Ator. Não cantar. Vem, vem, vem. Hoje me arrasou. Vamos cantar. Silvão, doutor Lê. Vamos lá. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Vamos de bom. Vamos dançar. Tchau, tchau. Simba. Vamos ver. Mais um dia. Dança, bala. A galera começou a dançar. Eu, só, uma linda mais linda. Tô com a coragem. E comecei a falar. O que? Como é que é? Nossa. Nossa. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai. Delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai. Se eu te pego. Ei, ai. Simba. Vamos de bom, hein, ó. E tossa, tossa. Assim você me mata. Vai. Ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai. Se eu te pego. Simba. Não, não, não. Tô com a bolada. Ai, se eu te pego. A oportunidade. De potencial, né? Muito bom. Tem chance. Ai, ai. Se eu te pego. Ai, ai. Se eu te pego. A voz para a igreja agora. Oh, e vai quer. Tem inglês também. Tem outra versão também. Perdemos na tradução. Perdemos um pouquinho na tradução. Não, mas inglês é legal. Oh, if I catch you. Oh, my God. No último bloco, ele volta e canta em inglês. Porque aí tem o tempo de treinar. Pode ser? Vamos lá. Tá bom? Eu volto em inglês. Prepare-se, prepare-se, prepare-se. Então é o seguinte. Dr. Robert Ray já volta com a música de Michel Taloff. Em inglês. Esconde toda a mulherada na plateia. Toda a mulherada esconde que ele já volta. Vem para pegar mesmo. Na mãozinha. Vamos lá? Dr. Robert Ray. Ô, Diogo, você não me deixa envergonhada. Eu quero saber quais são as notícias importantes do nosso Jornal Surreal. Nosso Jornal Surreal, o de hoje, a gente tem uma notícia em primeira mão. Que não... Isso é... Todo mundo vai ficar pasmo. Mas Dr. Ray vai correr, vai sair para governador da Califórnia. Pouca gente sabe disso. Eu não sabia disso. É verdade. Legal. E assim como Arnold Schwarzenegger foi governador da Califórnia, isso pode gerar uma disputa tão grande que a gente já tem até o trailer do filme da disputa. Dr. Ray vs. Schwarzenegger. Uh-oh. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Hasta la vista, baby. Mas agora é a hora dos latinos. No problemão. Eu quero um implante capilar. Cuidado, Arnold. Olha o que Dr. Ray fez comigo. O que tal uma cirurgia de mudança de sexo? No problemão. Muito obrigado, Dr. Ray. Que acúdio aí, hein? Sim, tem mais latinos. Nosso amigo, né? A força dos latinos. Aliás, daqui a pouco ele vai voltar para tentar. Ai, se eu te pego. Oh, meu Deus. Eu não sei. Abafa. Metade. Abafa.